Em 1965, um recém-nascido foi um dos poucos sobreviventes de um ataque a um vilarejo no quilombo dos Palmares. O bebê foi levado e dado a um padre, Antônio Melo. Padre Antônio batizou a criança como Francisco. Francisco era franzino e pequeno. Aprendeu a rezar e foi coroinha. Aos 15 anos, Francisco fugiu para o quilombo e mudou de nome. Zumbi, senhor da guerra, no dialeto banto. Em Palmares, ele cresceu rápido e aos 24 anos já era comandante de todo quilombo. Com mão de ferro, o zumbi venceu, mandou matar seus rivais internos e preparou-se para a batalha final. Multiplicou postos de vigilância, despachou espiões para os povoados e executou desertores. Por 16 anos, ele venceu os ataques feitos à sua aldeia. E nas senzalas, acreditava-se que zumbi era imortal. Mas em 20 de novembro de 1695, um ano depois da derrota para o bandeirante, O senhor da guerra morreu em uma emboscada. A questão é que ao mesmo tempo que alguns olham para zumbi como um herói, Há quem diga que, na verdade, ele foi um grande vilão. Arrogante, orgulhoso, assassino, sedento pelo poder, ao ponto de matar os próprios irmãos negros. E que ele tinha o prazer de ostentar escravos negros. Apesar das controvérsias, o dia 20 de novembro foi promulgado como o dia da consciência negra no Brasil, Instituído oficialmente pela lei 12.519, desde novembro de 2011. Só tem um probleminha. O negro não precisa de um dia para refletir sobre o valor da sua pele. E nem um mês de mais exploração midiática. Porque, afinal, em novembro, a carne mais barata do mercado vende muito bem. As programações giram em torno de temáticas como empoderamento negro, racismo, religiões afro, apropriação cultural, feminismo negro e vários outros temas relacionados ou derivados. E junto com isso, estuda-se o que se tem sobre zumbi e outros heróis negros. Isso nas escolas e são feitas algumas peças de teatro para relembrar algumas fases da história, principalmente o que é relacionado à escravatura. Aí rodam nas redes sociais frases como Meu cabelo não é ruim, ruim é seu preconceito e etc. Depois que acaba novembro, parece que acaba a consciência. Porque eu acho que toda essa luta foi reduzida em ativismo e comércio. E não na metanoia, ou seja, na busca por mudança de pensamentos e atitudes. Então eu acho que existe uma roupagem recheada de muita falsidade, hipocrisia e mentira. E não se constrói nada por cima disso. Ao longo do ano, eu vejo diariamente um bom número de negros que não suportam outros negros. Negros que falam mal dos outros negros. Negros que passam por cima dos outros. Alguns que têm inveja dos outros e passam a perna neles. Isso sem falar nas panelinhas. E aquele que não concorda com o discurso ou o método ativista dessas panelinhas, dizem que caga pela boca, é capitão do mato, é opressor, negro da casa grande. Isso quando não é convidado a se retirar da panelinha, sendo completamente banido. E aí chega dia 20 e querem falar de consciência negra. Seria muito bom que existisse uma data para refletir os dilemas da humanidade. Dilemas como a questão dos excluídos. Sejam eles negros, pardos, amarelos ou brancos. Reafirmando que todo o ano, durante os 365 dias, devemos lutar contra o racismo, a discriminação e todo tipo de preconceito. E aqui, eu me lembro de Rosa Parks, que não tinha um de dezembro de 1955 em Alabama. Ela fez algo que não deveria ser feito. Sentou-se na parte da frente do ônibus, dos assentos reservados para brancos. Uma atitude perigosa, ousada e provocativa em uma sociedade racista. E quando lhe perguntaram por que ela se sentou na parte da frente do ônibus naquele dia, ela simplesmente respondeu, sentei-me porque eu estava cansada. Então, eu acredito que Rosa estava cansada de defender que a luta de classes era o motor da história. É triste notar que pouco ou nada aprendemos com esses exemplos. Porque depois do dia 20, a história se repete. O racismo, o preconceito, a discriminação, continua acontecendo de vento em popa. E há brancos que acham que negros são sujos e fedorentos, preguiçosos. Enquanto que alguns negros só querem que alguns brancos se ferrem muito na vida para que eles sintam o sabor de ver os brancos se ferrarem. Enquanto isso, consagramos a música da Elsa Soares como um clássico. E vamos cantando e concordando que a carne mais barata do mercado é a carne negra. E isso não é tudo. Existem negros que dizem que o branco é idiota. E que deveria provar um pouco do sofrimento do negro para entender o que é escravidão. E há brancos que acham que o negro nasceu para sofrer. E que a própria cor preta em si carrega maldição. Que faz com que alguns negros se autorrejeitem e tenham problemas sérios de autoestima. Muitas vezes se vendo como incapazes de alcançar seus objetivos. Só que o problema não é aquilo que falaram para você. O problema é se você acreditou naquilo que falaram a você sobre você. Harriet disse uma vez, libertei mil escravos. Eu poderia ter liberto mais mil se soubessem que eram escravos. E esse ditado não se aplica somente a negros. É para todos que possuem mentes cativas em demagogias. Os brasileiros reclamam que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Mas as maiores manifestações contra o racismo são as publicidades que passam somente em novembro. Alguns dias antes do dia 20. Quando esse tipo de atitude deveria permear o nosso cotidiano. Talvez é porque o interesse não é repudiar o racismo e sim vender. E o mais triste é ver negros que contribuem para o racismo lucrativo. Dançando a música tocada pelos interessados no negócio. Acredito que se lutarmos de forma eficaz usando métodos certos. É a humanidade que vencerá. Não adianta maquiar esse dia com peças, roupas coloridas, documentários, fotos, frases. Quando no final do dia os racistas continuam racistas. E os mentirosos e hipócritas continuam mentindo e lucrando. O que muitos não querem perceber ou admitir é que estamos todos sendo caçados pelos senhores de um sistema cruel que insiste em separar as pessoas. Então para não fazer parte da lista de pessoas que só reclamam. Eu tenho três dicas. Jesus, educação e humanidade. Jesus nos ensina a não fazermos aos outros o que não queremos que nos façam. A educação nos ensina que qualquer um de nós, sendo negro, branco, pardo, amarelo ou que seja, é capaz de sonhar, lutar e alcançar seus objetivos. Não significando que irá ser fácil, sem desafios, sem gente preconceituosa pelo caminho. Mas significa que estaremos prontos para lutar e vencer, sonhar e realizar esses sonhos. E a humanidade nos ensina que a luta não é contra o meu próximo, de pele diferente, crença diferente, partido diferente, time diferente, sexo diferente ou país diferente. E sim contra um mal que pode nos tornar inimigos a nós, nossos filhos, netos, bisnetos e etc. Jesus, educação e humanidade sempre. Ontem, hoje e amanhã. Essa é só a minha opinião. Você é livre para pensar diferente. Me acompanhe no YouTube, é lá onde eu abro meu coração para falar o que penso, como penso e por que penso o que penso do jeito que penso. Eu acho que é um vídeo que penso, como penso, é um vídeo que 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 penso. Obrigado.